O tirão, o tirão, o tirão Nos pitigos do manguinho Vem lá, vem lá, vem lá Nos pitigos do manguinho Nos pitigos do manguinho Nos pitigos do manguinho Nos pitigos do manguinho Joga, 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 joga Joga pro corola, puja a grola Sou cunho na costela, sou cunho na costela Sou cunho na costela, tá estando, vai me diga Que por conta, nega lhe brilhada Filma, gol de bispo, mano no seu olhinho Tá, tá, vai que é o D.A.K. E o maricão, vizinho de azar Lembrando aí, família de louco, M.G.A.K. Prova do arredo Prova do arredo Prova do arredo Prova do arredo Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Nos pitigos do manguinho Nos pitigos do manguinho O tirão O tirão O tirão Os prédios chegam do manguinho Os prédios chegam do manguinho Os prédios chegam do manguinho